Eu já fiz aqui um episódio contando sobre a história de Marighello, mas ele me trouxe uma ideia para um outro debate, que é sobre ser herói ou bandido aqui no Brasil. Lá no episódio de Marighello, eu falo que, de um lado, tem uma galera que o enxerga como um herói que lutou pelo Brasil e é um exemplo para agora e tudo mais. Do outro lado, tem uma turma que o enxerga como um bandido e fazem campanhas totalmente contrárias ao filme, xingam e tudo mais, e até acham que é um absurdo que alguém o trate como um herói ou ídolo. E o que eu acho curioso é como parece que ninguém percebe que, na verdade, tanto o herói quanto o vilão é um conceito construído. Ou seja, alguém ou algum grupo vendeu para você essa ideia e, quando falo algum grupo, estou falando, obviamente, de grupos dominantes na sociedade, especialmente com o poder econômico. Prova disso é quantos heróis negros são reconhecidos no Brasil. Não estou falando daqueles que você teve que correr atrás para saber ou que aprendeu dentro de um determinado grupo ou região. Falo daqueles que são representados repetidamente por todos os cantos. Quantas vezes você já ouviu falar de João Cândido, Luiz Gama, Francisco José do Nascimento, entre outros? E mulheres? Quais mulheres são heroínas do Brasil? Como Nízia Floresta, Leolinda D'Alto, Laudelina de Campos Melo? Quantas vezes você já ouviu falar destes nomes? Sabe por quê? Porque o heroísmo é atribuído pela classe dominante, que no Brasil é o homem branco hétero rico. Não é à toa que sempre te apresentam todos os movimentos ligados às camadas mais pobres, sejam organizações de trabalhadores, sem terras, sem tetos, ou de revoltas populares e qualquer outra, como de vagabundos, marginais ou até mesmo terroristas. Não é à toa que você aprendeu sobre bandeirantes e famílias ligadas à elite ou à monarquia como algo grandioso, luxuoso, maravilhoso. Mas quando você fala um pouco sobre zumbi dos palmares, por exemplo, fazem um questionamento se ele tinha escravos ou não, e em nenhum momento ligam a riqueza das famílias citadas anteriormente, até os dias de hoje, com a ligação da exploração no passado e até no presente. Portanto, claro que em alguns casos as pessoas se dedicam a estudar a fundo sobre um personagem e com isso tomam uma decisão ou entram em algum grupo que esses nomes são apresentados. Mas no geral, na história do Brasil, você é ensinado vendendo a ideia do heroísmo e banditismo, e isso está totalmente ligado a quem te conta a história. E quando falo quem conta a história, não me refiro ao seu professor ou ao youtuber ou ao diretor de um filme, e sim a algo que é explicado, replicado exaustivamente na sociedade a ponto de influenciar a todos e normalmente algo que vem de cima para baixo na escala econômica. Por exemplo, hoje você aprende sobre Tiradentes como um herói. Tem direito a feriado e tudo. Porém, por mais de 100 anos, Tiradentes era tratado como um inimigo, inclusive foi morto pela monarquia por causa disso. Somente quando o Brasil vira república que o colocam num posto de herói. Afinal, os republicanos precisavam buscar uma referência de luta contra o regime anterior. O marechal do Eudoro não chega exatamente a ser tratado como um herói nacional, mas caso a república não tivesse dado certo e a monarquia tivesse retomado ao poder, ele certamente seria apresentado como um bandido. E você vê como essa ideia de herói é tão cravada na cabeça das pessoas que elas fazem defesas ou críticas radicais a esses personagens. Aqui no canal, eu já falei sobre o Duque de Caxias e fui bombardeado. Por quê? Porque Caxias sempre foi vendido como um herói, um patrono do exército, responsável por apaziguar revoluções internas e manter o Brasil unido. E no episódio, basicamente, eu conto com o outro lado, que o Duque de Caxias matou muitos brasileiros que apenas lutavam por condições mais dignas de sobrevivência. Eu nem sequer o chamei de bandido, apenas questionei essa ideia de herói nacional, sendo que não é uma coisa unânime. Então, ou seja, basicamente, o definidor de herói e bandido no Brasil está muito mais no que acontece depois, em quem conta a história, do que exatamente do que foi feito pelo personagem. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, OutroLadoDaHistória.com.